Olá, pessoal! Continuando esse joguinho super maneiro, mas eu vou dizer pra vocês, sempre quando a gente consegue a pontuação máxima, a gente nunca tá gravando. Olha só o que eu fiz, eu tô ficando boa! Vamos ver aqui se a gente consegue abrir a caixa? Ó, ver um anúncio! Mil e quinhentas moedas, muitas cartinhas e ó, conseguimos agora a sainha, tá quase completa, hein? Gostei! Não temos 35 cartas pra abrir esse logo especial. Mais moedas, mais diamantes e ó, luvinhas! Gostei! Uau! Vamos ver o que podemos construir! Hum! Podemos terminar isso aqui, ó, com 50 diamantes! Esse guaxi gigante, hein? Legal! Mais alguma coisa? Dá pra terminar isso aqui também! Eu acho que é um estádio de futebol! Ficou lindo! E ó, ainda tem o diamantes aqui! Esse barco, né, ó, todo quebrado, poluindo o mar, ainda bem que aqueles destruíram, eles melhoraram tudo aqui, né? Acabou com a destruição do barco! Eu acho que agora não vai dar pra fazer mais nada, hein? Ah lá, não temos dinheiro! O que a gente tem que fazer, então? Jogar! Estamos na praia! Ih! É sempre assim, eu vou falar com vocês e eu esqueço de raciocinar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Ah, eu sempre acho difícil no prédio Gente, que equilibrista Que massa 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 Ah, tinha essa placa Que massa Que massa Nossa Muito legal Ah Meu dedinho falhou Que massa 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 Olha Mas foi uma excelente Pontuação Uau Uau Gostei Quer até receber um prêmio Vamos girar a roleta Uhul 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 Será que temos algum evento do dia? Cata tudo Pegue três super saltos Nem sei como que é isso Mas bora lá Ah Quem? Ah Ah Gente, o que é esse super salto, hein? Ai, meu Deus! Cadê o super salto, gente? Eu não sei o que é isso. E até agora eu não vi um símbolo de super salto, hein? Demorou a aparecer esse símbolo, hein, pessoal? Demorou demais pra aparecer. Pegamos três super saltos. Missão concluída. Vamos obter a recompensa. Novecentas moedas. Uhul! É isso aí, pessoal. Quem adorou esse joguinho como eu estou adorando, dê o like, se inscreva no canal, clique no sininho e não perca nenhum vídeo. É isso aí. Tchau, tchau e até a próxima!